Eu vou aproveitar para dizer a nossa alegria, a secretária de Telo aqui, dizer que a sua inconteste liderança ambiental no país, a maior liderança ambiental no Brasil, está hoje sentada aqui nessa mesa, é o Dr. Jardim López. O presidente da Nama, que tem feito um trabalho incrível nessa área ambiental, e é uma pessoa do ramo que trabalha por Campinas, pela região, e que tem produzido para Campinas e para a região ganhos ambientais notáveis e indiscutíveis. Não dá para ninguém questionar isso. O seu trabalho é incrível. A gente fica pensando como é que é possível realizar tanto e tão pouco tempo, porque a gestão ambiental de Campinas foi totalmente transformada com a sua presença na cidade. Então, só quem não tem muita boa vontade é que não pode perceber isso, porque é inacreditável para o seu trabalho a constatação de que Campinas escolheu certo a pessoa certa para estar no lugar certo, ditando esses caminhos de ambientalismo saudável, bacana, bem pensado, bem realizado, em favor de toda a região. E o seu trabalho tem sido reconhecido por todas as autoridades ambientais do país, a ponto que o senhor está cuidando esses caminhos todos a nível nacional, que evidencia a sua liderança, que é notável mesmo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela sua presença aqui. O que nos dignifica muito, ele oferece o conselho do Ministro do Ambiente e nós ficamos realmente envelhecidos com a sua presença aqui. Muito obrigado, secretário. Eu queria também abrir, então, a nossa discussão sobre os assuntos que foram pautados até agora, que foram apresentados até o momento. Nós temos inscrição do Brasil Alexandre. Alexandre, mais alguém, se inscreve. É mais nesse verso. Ok. Então, ok. Nós já temos quatro inscrições. Com autorização do plenário, chegando em cinco inscrições, nós vamos encerrar, porque nós temos muita pauta ainda pela frente, ok? Muito bem, com a palavra para o senhor Alexandre. Bom, boa tarde. Quero cumprimentar todos aqui. Nas pessoas dos conselheiros municipais aqui, eles são fundamentais. E muito do que a gente alcançou aqui, que foi finalizado pelo secretário Rogério Menezes, foi fruto de debate contínuo nas câmaras técnicas, nas comissões, nos grupos de trabalho, na elaboração do planejamento, seja no plano do verde, no plano de recursos hídricos, no plano de saneamento. Tudo isso compôs uma pré-política municipal de meio ambiente, que hoje, inclusive, está internalizada no nosso plano diretor, doutor Armin. Fundamentalmente, uma política pública de Estado no município, não mais um programa governamental. Isso a gente também agradece a leitura do prefeito Jonas Donizete, que teve essa magnitude de abrir mão de um programa para ter a si, mas para trazer para o município como uma política de Estado. E eu teria duas contribuições e uma pergunta para fazer. A primeira contribuição é nós fazermos justiça aqui ao vereador Luiz Carlos Rossini, que é o autor da lei de seriamento do município de Campinas, há algumas décadas atrás, que em razão desta lei dele, que foi aprovada na Câmara de Vereadores há algumas décadas, o Ministério Público, junto da Administração Pública e junto da Sanasa, discutindo todo o planejamento com um cronograma, onde a Sanasa pôde ter mais autonomia de direcionar recursos e buscar também parcerias no governo federal, no governo do Estado e até com fundos de outros meios financeiros, para poder atender essa demanda. E hoje nós estamos em um quadro de reconhecimento internacional. Temos hiatos a serem resolvidos? É claro que temos. Estariamente não é uma coisa simples de se resolver, é muito complicado, envolve uma infraestrutura muito grande, recursos, desenvolvimento de muita gente. Mas nós estamos bem estruturados aqui e o Conselho faz parte integrante. Segundo o item, o secretário Rogério Menezes trouxe, doutor, o exemplo das costas céticas. Nós temos mais de 5.500, 1.950, 1.950, 1.950, 1.950 propriedade do município de Campinas, que o Condema levantou, que estavam na área rural e não tinham tratamento de água, mas estavam faça negra. E foi através do projeto da Cate, fizemos a sugestão, levamos ao secretário Rogério Menezes através do Fundo do Meio Ambiente e nasceu, e a parceria da Sanás agora vem para coroar e ampliar esse projeto fundamental para atender também essa outra modelagem ecológica, no atendimento da área rural, ampliando a qualidade do saneamento. E com isso, nós teremos aqui, o doutor Rogério Menezes já recebeu um outro membro, antes foi a Cate que nos encaminhou, agora é o IAC. O professor está aqui, foi encaminhado um documento, um projeto fenomenal do IAC, para a gente plantar água no município, um projeto muito interessante, muito reconhecido, e a Secretaria do Meio Ambiente já recepcionou a ideia, o Podema vai, através da Câmara Técnica de Planejamento, estar homologando a indicação dele, e depois discussões do Podema também. Na próxima reunião, teremos a apresentação do IAC, nós temos representantes da Sanasa aqui, mas ficam convidados, Marco, doutor Ali, da Sanasa. Desculpe, presidente, eu me senti um pouco aqui, mas é fundamentalmente importante. A estar em presença, porque é mais um ganho, se a Sanasa vira ser parceira, junto da Secretaria, com o IAC, nós podemos ter uma revolução, um projeto fenomenal, na questão da água, na produção de água do município. E, a título de questionamento, eu só queria trazer a minha dúvida em relação, assim, todo o planejamento, Marcos, que vocês estão instituindo aí, a gente tem a questão da universalização, falta um pouco para atendimento de fornecimento, e atendimento à coleta de esgoto, que ele tem exatamente quanto que falta, e também a gente tem algumas estações que são veementemente alvo de pedidos a nós, do Conselho do Meio Oriente, para que haja alguma intervenção. São coisas técnicas que, geralmente, a gente encaminha através da equipe de vocês aqui no Conselho, somos atendidos, mas elas voltam. Nós temos lá na Jardim das Palmeiras uma questão, uma questão dos odores, muito forte, em relação à unidade de tratamento ETR que tem lá, e a mim foi trazido, por causa da pauta aqui, um pedido da Associação de Moradores, para que vocês pudessem olhar novamente, poder explorar e ver se há necessidade, ou se tem um projeto para a revisão daquela área ali, com nova tecnologia, que parece que era essa indicação que a própria Salasa já tinha feito a leitura técnica. Muito obrigado. Bom, com essa carta consulta que a gente está fazendo, a gente vai completar 99% de coleta de esgoto. vai estar faltando em torno de 1%, que ficou fora, para vocês terem uma ideia, a região do Gargantilha e a região do Monte Belo. Então, essas duas regiões ali só, é que não estão sendo contempladas nessas cartas consultas. Então, é muito pouco que vai faltar. Isso é a resposta. E por que foi feito isso? Porque quando a gente apresentou a carta consulta, porque Gargantilha, se vocês não sabem ainda, também não tem nem água potável ainda. Faltava água potável no Gargantilha, no Rio de Janeiro do Monte Belo ali. Então, o que acontece? Quando nós apresentamos a carta consulta, isso há quatro anos atrás, e foi aprovado, só que demoraram um pouco, a carta demorou para poder aprovar. então perderíamos, vamos falar assim, a carta consulta. Aí nós fomos para a Brasília, eu, o presidente, o primeiro diretor financeiro, nós fomos para a Brasília para conversar com a pessoa, e eles falaram, pô, não pode perder, não foi nós, quem atrasou a avaliação foram vocês, a gente vai perder. Então, para não perder toda a análise, vocês terem que manter com o mesmo valor da carta, não pode mudar. Aí, entrou o trabalho da Marcia lá, com a equipe dela, e o que nós optamos? vamos tirar então o Gargantilha, e o Monte Garantilha não tem nem água, porque aí ficaria no valor, no limite da carta, e a gente representa uma nova carta que foi feita até da protocolar que eu apresentei para vocês daqui. Então, a gente teve que fazer essa estratégia para não começar tudo no zero, senão a gente ia perder mais quatro anos. Então, aí ficou fora, para completar os 100% do esgoto, da coleta, ficou fora a região do Gargantilha e do Monte Belo por esse motivo. Então, isso é a resposta. A segunda, vocês observaram lá que a gente tem, nas cartas consultas já aprovadas, a gente tem retrofit e ampliações de estações. Então, e a questão do Palmeiras, não vou lembrar de cabeça agora, mas, tem algumas estações, pequenas estações que a gente está deixando de utilizar e fazendo a reversão do esgoto para grandes estações. então, por exemplo, vamos aqui dar problema que todo mundo conhece o Valpureza. Valpureza, que é na região de São Marcos, ali, é direto, direto com o problema lá. Então, quando fica pronta a reparar Boa Vista, aí nós vamos fazer um estudo, aí a gente vai estar achando, ó, ficou pronta a reparar Boa Vista, vai fechar a Valpureza, não vai acontecer. Vai ficar pronta a reparar Boa Vista, começou a operar, aí vamos fazer um estudo para desativar a Valpureza e mandar a guardar Boa Vista para ir para a Boa Vista, aí vai vir o nosso problema lá na Valpureza. Então, tem essa estratégia que a gente está trabalhando e a questão aqui é que alguma coisa de imediato está fazendo com menos, talvez, algum autorizador, que acontece uma própria F1 que também está no retrofit, para a gente poder melhorar essa questão do autor lá. Tá bom? O senhor Francisco, que tem o que fazer? A minha palavra é uma palavra que eu não poderia deixar de falar porque a idade vai avançando, né? A gente já está há tantos anos na construção civil, né, Carlos Alexandre? Justamente que está aqui agora. Nós tivemos o prazer de ser presidente do problema na entrada do nosso querido amigo presidente hoje, secretário municipal do ambiente, Rogério. nós fomos presidente nos dois primeiros e segundos anos, depois mais no segundo ano aplicando, com a participação do Carlos Alexandre e estamos novamente nesse terceiro Biano, né? Biano, que fala, né? Do cada dois anos e também o Arnil Lago Romeu, que é meu amigo há mais de 30 anos, não posso deixar de falar isso aqui, filho do Jacobus, amigo meu há mais de 45 anos, gente, eu estou aqui, eu já postei embora daqui, né, estou muito feliz, muito alegre de estar com tanta gente, com tanta capacidade encontrada, ele também, cresce, é filho da Bicamp também, como o Alexandre é filho da Bicamp, eu me sinto assim, elogiado, tá, e dar parabéns para essa equipe do Conlema, pelos resultados apresentados aqui hoje, parabéns aí pelo serviço aqui também prestado por Campinas, por você, e sabemos o que você vem desde da universidade, foi para o hospital, não se tratava, cuidar do hospital, fomos companheiros de ótimo mais de 25 anos, e você continua aí, né, trabalhando. Gente, é muita emoção para tudo que a gente conseguiu fazer, e olha, eu não sou cidadão campineiro porque eu já sou do Campino, mas sou cidadão de mérito, graças a Deus, cidadão da Marinha, cidadão da Escola Preparatória do Cadete, do Exército, dos Amigos, e olha gente, hoje foi o meu dia mais feliz de estar aqui e eu agradeço a vocês por acreditar na Bicamp e em nós, e nós temos que agradecer a vocês o que vocês oferecem para grandes campinas e ela merece. Muito obrigado. Míri. Manda Celeste, um palúrbio. Boa tarde a todos presentes. Aproveitando essa oportunidade hoje de estar aqui acompanhando a reunião do Conteiro, doutora, o senhor colocou uma questão aí de desativação da ETI Samambaia. Eu gostaria de saber qual que é o motivo e se vai ser dada alguma outra destinação para aquela construção ali. Gostaria de saber como que é isso. E aproveitando a oportunidade aqui com o Marco Antônio, eu gostaria de saber, Marco Antônio, se vocês têm condições de estar mensurando, qual que é o impacto do descarte irregular de óleo de cozinha na rede de tratamento de água. Aqui é o Palmeira Celeste, eu faço parte do Conselho Municipal da Economia Solidária e também do Fórum de Cidadania. Olha, a ETI Samambaia é uma ETI que precisava passar pelo processo retrofit. Ela já é um equipamento antigo e entrou isso no planejamento junto à Caixa Econômica Federal. Nós já tínhamos até um recurso destinado para lá. Ocorre que o Ministério Público, a CETESB, enfim, várias instâncias nos procuraram, Valinhos, para fazer uma parceria e isso é uma parceria que é sustentável, uma boa parceria, isso é um encontro do meio ambiente, do interesse público. Então, nós optamos em desativar a ETI Samambaia e investir esses recursos lá na Capoala. Enfim, é uma coisa boa. Então, nós vamos ser beneficiados com isso. Eu acho que o Marco pode complementar melhor ele todos os anos, mas realmente é uma parceria histórica, posso dizer, eu fico, que atende o meio ambiente. Não é uma coisa assim, vamos deixar de fazer porque é bom para Campinas, é bom para Campinas, é bom para o meio ambiente, é bom para Aloninhos, ele vai detalhar melhor. bom, para complementar o que o presidente disse, o que aconteceu? O Samambaia a gente tem que fazer um retrofit por exigência da CETERB, a gente tem que fazer a desinfecção do influente. Só que acontece, na hora que a gente faz a desinfecção do influente, a Samambaia está montante da nossa captação, ou seja, a Samambaia entra no esporte, joga no rio, aí depois para baixo a gente pega essa água para tratamento e abastecimento público de água potável. Então o que aconteceu? Aí a gente tem que fazer a desinfecção, só que quando você faz a desinfecção numa estação, que a CETERB, na época, solicitou com cloro, por exemplo, a gente gera compostos, chama compostos de organoclorados, ou triálvometano. Isso daí acontece o quê? Isso daí pode ser cancerismo. Então como é que eu vou fazer uma coisa dessa para jogar no rio para depois captar essa água? Então a gente já estava bem recebido. Então a gente fez um estudo para não jogar, colocar que desinfecção com cloro, mas fazer um outro processo que aí culminou na membrana filtrante. Então foi feito um projeto e esse projeto caiu a ordem de 50 e tantos milhões para nossas armas em torno de 100 milímetros por segundo. Aí Valir nos procurou que estava com um problema com o tratamento de água deles. E Valir também está na montante da nossa captação. Ou seja, trata-se o escovo de Valinhos que ele joga no Pinheiros que cada atibai que a gente faz a captação. Bom, se a gente está com uma situação dessa forma, por que não pegar essas duas? A gente, Valinhos está aqui em torno de 300 litros. A gente em torno de 100. 300, mas tem 400, a gente vai jogar só 100 litros de alta qualidade no rio, vai jogar 400 de alta qualidade. e o dinheiro que nós investiríamos na ETS, na Mambaia, a gente transfere e faz investimento em Valinhos. Então aí, como eu dou essa parceria documental, jurídica, que é o mais difícil porque tecnicamente, ambientalmente, é favorável, tecnicamente, é favorável, é, foi aprovado pelo Ministério da Cidade, aprovado pela Caixa, aprovado pelo Ministério Público, a gente conversou com o Dr. Rodrigo, que é o do Gaema aqui, conversamos com a CETES, e também aprovamos todos os órgãos da CETES aprovados. E a gente evolui para o que fala a lei, a lei que você tem aqui é a 11445, que faltou no 11445, ela fala que convênios para poder atender a vacia, que é o que a gente quer, a gente quer atender a vacia que fica muito melhor. Então, diante disso, foi feita essa questão técnica, mas jurídica, e optou por fazer isso. Então, a gente está culminando agora na formatação do TAC, que é o que a gente conduz a junta do Ministério Público, assinando o TAC e assinando o contrato e essa nada vai para Valinhos para fazer o retrofit, não mais na nossa estação, que toda a vacia do Samambaia será tratada na estação de Valinhos. Então, esse é o motivo da desativação para você unir recurso para o mesmo objetivo. Em vez de fazer um curso aqui e outro recurso lá, gastar dois recursos para um objetivo, eu faço um recurso só e tenha o mesmo resultado. Claro, meu Deus. Agora, a questão do óleo da cozinha na rede. O óleo da cozinha na rede, ele é terrível, porque se ele faz a sedimentação, ele pode causar muita obstrução. Agora, você fala assim, quanta obstrução é causada pelo óleo de cozinha na rede? Não tem como mensurar. Por mim, o que acontece? Ele, quando você vai fazer uma desobstrução, o óleo da cozinha vai se depositando. Se tem uma pouca declinidade, ele vai se depositando. Então, ali, junto com ele, não para só ele. Aí, começa a parar, fio de cabelo, começa a parar, absorvente íntimo, começa a parar, para a perigiene, começa a parar, começa a parar, começa a parar, aí quando você faz a desobstrução, o que você tira? Tira tudo. Você não tem como você tirar. O que é óleo? O que é absorvente íntimo? O que é papel higiênico? O que é, sei lá, o que que joga lá? O que é gordura? A própria caixa de gordura da casa, que é o que gera o óleo? Então, é difícil você mensurar. Agora, se você fala assim, olha, eu tenho um programa aqui, eu tiro o óleo da cozinha da escada. A gente apoia. A gente sabe que o óleo de cozinha dá problema. tem uma questão educacional, ambiental, educacional, que a gente vai apresentar algum tema para a questão de óleo de cozinha. Será que a senhora pode participar? A gente vai analisar e, provavelmente, a gente ajudaria a participar. Por quê? Porque óleo de cozinha dá problema para nós, nossa gente. Isso daí, não tenha dúvida nisso. Agora, mensurar assim, um litro de óleo vai gerar quanto de... Não tem como. Nós temos essa educação, nós temos alfabeto. Então? Então, aí teria que... Todo setor, nós temos cinco setores, cada setor carrega esse setor. Então, aí vai ser interessante. Vem a palavra para o agendor, por favor. Boa tarde a todos aí. Boa tarde para as mulheres, a pessoa da Maria. Eu sou o agendor, sou do Conselho Municipal de Saúde, sou também do Conselho de Administração da Sanasa e sou funcionário da Sanasa há quase 20 anos. primeiro queria, né, aqui antes de começar uma fala aqui, pedir uma... Não é nem um pedido de desculpas, né, nem reclatação, até porque tem um respeito pessoal enorme pelo companheiro Paulo Tino aí. Na última vez que eu vim aqui no Conselho, eu não fiz crítica nenhuma ao pessoal, ele, nem à gestão, ele é um excelente profissional, mas do jeito que eu coloquei teve gente que foi defendendo sem ele estar sendo intimado. Então, se ficou com desconforto, fica aqui que a gente está para construir junto, né? Isso vale também para os membros da mesa aí, porque eu sou, né, adepto de que a gente tem que fazer a crítica, né, construtiva e incisiva ali, né, porque as decisões técnicas têm que estar acima de decisões políticas. E se a gente não começar a transformar isso nessa ideia de viés aí, a gente vai andar para trás. Então, eu queria falar o que motivou a gente a estar participando dessa reunião, que apesar de ter umas outras agendas. Por quê? Primeiro porque é uma pauta do saneamento, é uma pauta dos trabalhadores da Sanasa, uma pauta do município. E é também uma pauta do Conselho do Espírito de Saúde. Até porque boa parte das entemias e entemias têm origem, né, na falta de saneamento. E então, essa questão é fundamental para a gente. E eu ainda estou romântico para que, apesar das críticas que a gente tem com relação a 1145, porque apesar de ter sido uma evolução, temos algumas críticas com relação a 1145, eu ainda estou romântico de que as companhias de saneamentos pujantes, tal qual é a Sanasa, por conta, lógico, do seu quadro técnico que é competente e preparado lá, de tal maneira que gestões das mais diversas ideologias ainda conseguem ter evolução. Isso é porque o quadro técnico é competente e vem fazendo. Em uma época que até sem plano diretor, sem plano de saneamento, baseado só no plano diretor lá na década de 70, a gente fazia já saneamento básico aqui. Isso é fruto dos moros do trabalhador da Sanasa. Então eu ainda estou romântico que a Sanasa pujante do jeito que é, pudesse assumir inclusive a questão dos rejeitos sólidos. Porque isso é previsão na 1145, só que a maioria dos municípios e a maioria das companhias não tem essa posição, inclusive a Sanasa hoje. Só que ia colocar aí também, eu não sei se eu consigo estender um pouquinho aqui, porque foi falado da MP844, parabenizar os partidos que fizeram essa contraposição, porque a MP844 ela vem justamente da contramão do que a Sanasa vem fazendo no município com relação aos 300%. Porque quem vai fazer a universalização é o serviço público. A Odebrecht, qualquer outra empresa privada, ela não está interessada em fazer a universalização e levar saneamento básico para quem não pode pagar. Ela trata a água e saneamento básico como mercatoria e não como direito humano. Então, o Brasil, aprovando a MP844, vai estar na contramão do mundo, porque a maioria do saneamento básico privatizado no mundo já está reestatizando. E Sanasa, o exemplo que é, inclusive passando dinheiro para o erário público aqui, por conta da questão tarifária, prova a eficácia dessa empresa. Então, é um exemplo de empresa pública que funciona e que tem capacidade de gestão dos recursos hídricos e que pode ampliar essa capacidade para o seu entorno aqui, provando também que a MP844 está errada quando vai lá dar uma machadada em cima do financiamento cruzado. Eu acho que a Capilas está de parabéns por trabalhar junto com o Valinhos. Você fica com a Capilas, fica com o Valinhos e é assim que tem que ser o saneamento de mãos usadas. Obrigado. na verdade, não tem nenhum questionamento, não é, Jean? Então, vou passar adiante e Tereza, bem-te-á, por favor. Boa tarde a todos. eu queria saber como é que a condição da ETSAMAMAMBAIA hoje, ela é secundária, o que é que ela é? E se não pode desinfectar com cloro, como é que é desinfectado hoje? E qual é a condição atual que essa água chega no rio para depois ela ser captada? E quanto a porcentagem, isso é uma coisa que a gente, toda vez eu te pergunto, você me responde e a gente não chega a um acordo porque eu não consigo entender a conta conforme vocês falam e a realidade do que acontece. Você falou que a porcentagem do esgoto tratado vai ser 99% com esses planos novos todos, ou 90%, enfim, depois você repete o número de novo. Eu queria saber qual é a porcentagem de esgoto coletado, não tratado, coletado, porque o esgoto tratado que vocês falam é em cima do que é coletado, e não em cima do esgoto total da cidade. Então eu queria essa porcentagem. Qual é a população que tem o esgoto coletado, qual é o tratado e qual é o que não tem nada, que também é muita gente. Obrigada. Então vamos lá. A Edson Mambai tem um tratamento secundário e o Retrofit é transformar ela num tratamento terciário que é o que vai ser em Valência. Não é secundário. Lá a gente não remove nitrogênio de fósforo e o processo terciário não remove nitrogênio de fósforo. lá a gente não remove. A Sanata coleta 95% do esgoto produzido na área urbana, na área urbana é coletado. E 95% é tratado. Então, um pelo outro, lá entrou de 89%, 90% de todos os fósforos produzidos em Campinas ele é tratado. Então, outra pergunta? Faltou uma ou não? Qual é o... hoje não é feio de desinfecção? Porque a CTA exigiu a desinfecção a partir da próxima licença. Entendeu? Hoje a gente não faz desinfecção da... Chega podre em água, então? Não, não chega podre. A água é tratada e ela vai para o financiar como em todas as estações vão. Porque não é estações terciárias. Todas vão desse jeito. Não é Campinas. Não, beleza. Eu sei, meu. Mas é um nível muito baixo de qualquer qualidade. É isso o problema. Então, essa é a nossa discussão. A norma... O problema é a gente se contentar sempre com o povo aqui no Brasil. Não, não. Mas não está mais ouvindo... Eu vou botar o assunto para falar com um... É assim. Hoje, a Sanasa atende a legislação exigida pela CTS para fazer desgosto. Beleza. Ponto. Isso é um ponto. Agora, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo além do que a CTS exige. Por exemplo, quando a gente está tratando tratamento terciário, a CTS não exige tratamento terciário. E Campinas está fazendo tratamento terciário na EFAR e vai fazer na Salma Pai. Dá licença só para uma parte. O problema são as nossas normas. Está certo? A gente se contenta com muito pouco no Brasil. Ou seja, essa água não é desinfectada, chega no rio. O esgoto de muito lugar chega sem nada. O sistema secundário só tira o mais grosso, entendeu? Está certo. Tudo muito fraco. Não estou falando como cenário. Estou falando como Brasil. As normas são muito fracas e muito sem noção. Ou seja, aí a gente não se aprofunda. Então, eu acho que talvez seja uma coisa do condeno nessa nada de todo mundo se aprofundar e modificar essas coisas. Porque a gente não analisa nem hormônio, nem nada. Quer dizer, você não tira esgoto, fósforo e nitrogênio, isso não resolve nada, entendeu? Então, é uma estação que vermelha qualquer função. Você é técnico, você estuda isso. E assim, a água fica contaminada. Então, assim, não estou falando que essa nada, estou falando que as nossas normas, a gente como população, como país, nesse assunto é muito fraco demais. Então, a gente te prepara para melhorar. Não, não, é assim, Terela, o que você quer é nada, né? Ah, não, mas é assim o Brasil. Beleza, Michel? Você contou corretamente a questão não é esta nada, aí eu concordo que é Brasil. Mas só para ter uma ideia, o que está acontecendo? A esta nada, para você ficar mais tranquilo um pouco, a esta nada preocupada com isso que você está falando, porque de fato a norma brasileira, quando você discute a norma brasileira, eu faço parte do Conselho Nacional de Recursos e Dias, quando você discute a norma brasileira e não se fala o que acontece, por exemplo, em Campinas, o pessoal de outros estados, por exemplo, o que vocês fazem em Campinas é utopia para nós em outros estados. E isso que é o problema que o Gilberto falou aqui e falou muito bem. Quando você faz uma norma para o Brasil, é ruim, teria que ser uma norma regionalizada, porque o que acontece no Sudeste é diferente de o que acontece no Centro-Oeste, o que acontece no Norte, o que acontece no Nordeste. Mas, o mesmo é disso que você falou, por isso que a nossa faz além do que a legislação permite, que essa norma enxerga, se você enxerga, a gente tem análise de hormônio, IES, IAS, todo esse tipo de hormônio aí, hormônio emergente, poluentes emergentes, na EMPAR. E a membrana filtrante tira tudo, tira tudo. Então, por isso, por isso que Campinas está caminhando para outros tratamentos de esgoto terciários com membranas com membranas filtrantes. A legislação não exige que fique claro, mas Campinas faz isso porque a gente entende que essa visão que você está tendo aí, a gente incomunda porque se a gente faz, gasta mais, gasta mais, vai ter uma pátua de melhor qualidade. E a discussão disso vai ser feita, as Campinas estão fazendo uma parceria, Campinas, Unicamp de FAPESP para fazer um centro internacional de estudo da água. Então, a gente já está apresentando um projeto junto a FAPESP. Então, como é que funciona? A Campinas vai colocar R$1,00, a FAPESP coloca R$1,00 e a Unicamp coloca R$2,00 para estudar justamente isso que você está falando. Então, aí a gente vai ter, nesse projeto tem vários itens e um dos itens é a regularização e a normalização do sistema e isso vai ser apresentado lá. Então, para você ver que a gente não se contenta com o que tem hoje e a gente quer sempre melhorar e essa melhora não é para nós, é para a população porque quem a gente trabalha, a gente trabalha para a população de Campinas e, no caso, depois desse tempo aí, mudando a norma, a população do Brasil como um todo vai ser iniciada a partir de Campinas. Muito obrigado. Se eu quero, lastimamente nós estamos com um problema de prevenção de tempo imenso já deveríamos estar bem adiantados na discussão de hoje, na palma de hoje então, eu teria também alguns questionamentos a fazer, especialmente da área jurídica, mas eu vou deixar para uma outra ocasião, depois eu encaminho a última pergunta para o nosso amigo Jacopo Luce e respondendo eu retransmito para todo mundo. Eu quero, infinitamente, preciso encerrar essa mesa, preciso desfazer essa mesa, agradecendo a presença do secretário do nosso presidente da Sanasa, do diretor técnico e do doutor Jacopo, o senhor Jardim Bé, eu vou deixar a presença dos senhores e daqui a pouco a gente começa uma obra da aula. Obrigado.